Garoto swag eu te digo, moleque profissão perigo Me apresenta você, prazer MCDD Fica de boa vontade, pé de buga só um balde Abri uma garrafa, taca gelo e começa a beber Tu aprovou o conforto da nave, agora tu tá comigo no baile E depois disso tudo, tu sabe Eu não sei se tu tá maluca, ou se a novinha tá muito louca Tá pegando minha conta de ouro maciço e pôndo na boca Boa noite cinderela, tô passando mal, quer sentar na janela Agora olha só o que eu vou falar pra ela A novinha se prepara, põe a mão nela e ela me diz que permite A novinha esculacha e o bode dela vem sentando sem limite A novinha se prepara, põe a mão nela e ela me diz que permite A novinha esculacha e o bode dela vem sentando sem limite Garoto swag eu te digo, moleque profissão perigo Me apresenta você, prazer MC D.D. Fica de boa vontade, pé de buga sombalde Abri uma garrafa, taca gelo e começa a beber Tu aprovou o conforto da nave, agora tu tá comigo no baile E depois disso tudo, tu sabe Eu não sei se tu tá maluca, ou se a novinha tá muito louca Tá pegando minha corda de ouro maciço e pondo na boca Boa noite cinderela, tô passando mal, quer sentar na janela Agora olha só o que eu vou falar pra ela A novinha se prepara, põe a mão nela e ela me diz que permite A novinha esculacha e o bode dela vem sentando sem limite A novinha se prepara, põe a mão nela e ela me diz que permite A novinha esculacha e o bode dela vem sentando sem limite E na Detona Punk são vários lançamentos Murilo Azevedo, o mais chave do momento Vazou na internet, explosão no canal Murilo Azevedo, o efeito colateral Colateral, colateral Tau, tau, tau